A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As vezes eu fico pensando O que é que eu faço as coisas assim E a noite de verão ela vai passando Com aquele cheiro louco de jasmin Que eu fico embriagado de você Eu fico embriagado de paixão No meu corpo ou sangue não corre não Corre fogo e lava de vulcão Eu faço uma canção cantando Todo amor é que eu sinto por você Você ficava escutando o impassível Eu cantando ao teu lado a morrer E ainda teve a cara de pau De dizer naquele tom tão educado Óperou que letra mais hermosa Que é hora de um coração Por isso é que eu sou um vampiro E com o meu cavaleiro eu apronto E vou sugando o sangue dos meninos E das meninas que eu encontro Por isso é bom se aproximar Muito perto dos meus olhos Senão eu te dou uma murtida Que é deixando a carne Aquela filha Na minha boca eu sinto A saliva que já nascecou De tanto esperar aquele beijo Ai, aquele beijo que nunca chegou Você é uma loucura em minha vida Você é uma navalha pros meus sonhos Você é o estandarte da agonia Que tem a manhã só doente Ou você tem a manhã só doente Que tem a manhã só doente E eu vou achar E eu vou near campanha